Olá a todos, seja bem-vindo, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar mais uma comprinha que fiz na Divine. Aqui assim é uma loja de perfumes similares, espanhola, que eu compro muitas vezes, já vos tenho aqui falado muitas vezes destes perfumes, gosto bastante de todos os que tenho comprado, acho que são perfumes de qualidade e tenho aqui mais três hoje para vos mostrar que são lançamento deles, são perfumes novos que eles lançaram agora há pouco tempo e são também lançamentos mesmo similares a lançamentos mesmo da perfumaria, pelo menos aqui dois deles. Esta loja, podem ver no site deles, a Divine, tem portes grátis se comprarem dois perfumes, portanto, não pagam portes e têm 10% de desconto se comprarem três perfumes ou mais, ok? Vêm assim nestes frasquinhos retangulares de vidro, são frasquinhos de 100ml, só há mesmo 100ml, vêm assim nestes frasquinhos, portanto, retangulares, não são reutilizáveis, são completamente, portanto, assim, fechados, não é? É, normal, e vêm também numa caixinha de cartão e para além da caixinha de cartão vêm também selados com papel, aquele papel selofano, assim, dos perfumes, não é verdade? E têm aqui a indicação na caixa também do número do perfume. Em todas as compras que fizerem, eles mandam sempre três amostras gratuitas, vocês não as podem escolher, não é? Mas eu penso que eles devem coordenar aqui um bocadinho os cheiros que vocês comprarem e também as amostras que dão, devem ser assim também perto, pelo menos para mim, parece-me que é mais ou menos isso que eles fazem, o tipo de cheiro, sabem? Assim, se comprarem perfumes frescos, se calhar as amostras também são de perfumes frescos, se comprarem mais orientais ou mais doces, portanto, tentam coordenar um bocadinho ao gosto, se calhar, da pessoa, dos perfumes que escolheu. O que é que eu vos queria dizer mais? Têm também a opção, têm muitas as formas de pagamento e a Divine agora tem também a opção de pagamento contra reembolso e cobra 3€ por pagamento contra reembolso, portanto, para quem preferir, também está disponível. Obviamente que têm também os pagamentos com Visa, Paypal, etc, que são normais, não é? Então, vamos começar, eles têm lançamentos de perfumes, quase todas as, eu diria, a cada duas semanas, eles têm sempre qualquer coisa nova, portanto, o que é ótimo, eu ando sempre a ver por isso. E agora, mandei vir aqui 3 perfumes e vou começar aqui por 643, que é um lançamento deles, que é, o 643 é similar ao My Way do Giorgio Armani. É um floral branco, ele tem flor de laranjeira, tem bergamota, tuberosa, jasmim, musk, tem paunilha e madeira de cedro. É um floral, eu não diria que é muito doce, eu não o acho muito doce, eu já o usei, até para vos poder falar sobre a fixação, sobre o tipo de cheiro, etc, portanto, já o usei. E é um perfume realmente, é floral, é um perfume suave, eu acho que é um perfume elegante, vai agradar assim, eu acho que quase 90% das meninas vão gostar. É um perfume muito fácil de usar, nota-se assim um floral musk nele, acho que se nota assim as notas musk nele, mas basicamente eu acho que é um floral, floral suave, não muito doce. É assim um perfume alegre, diria eu. E para qualquer estação do ano, até. Não me parece que seja um perfume só para outono e inverno, nem nada disso, portanto, acho que no verão e primavera vai ser excelente também. Portanto, já sabem, o 643, similar ao My Way do Giorgio Armani. Todos estes perfumes, aqui assim, e todos os que eles vendem, custam os 100 ml, custam 17,95 euros. E às vezes fazem promoções, não é? Portanto, temos de estar com atenção também às promoções, e que às vezes têm 20% de desconto, às vezes é determinado o perfume similar de determinada marca que tem também desconto, portanto, fazem também, às vezes, descontos. Mas o preço deles é 17,95 pelos 100 ml, ok? Portanto, o 643, similar ao My Way do Giorgio Armani. Um floral branco, aqui assim. Depois, tem outro aqui para vos mostrar, que é o 645, que também é um lançamento e é similar ao Angel Nova. É um frutado, é um frutado doce. Ele tem framboesa, tem lítia, tem rosa, tem benzoim, tem notas amadeiradas. É, assim, um perfume que eu acho que é... Tem um quê de adocicado, só que eu acho que... O adocicado, talvez, da framboesa, não sei, só que também tem aquele toquinho, assim, um bocadinho mais fresco, dado pela acidez da framboesa, mas é um perfume doce. Só que eu acho que é um doce muito fácil de usar. É, assim, como se fossem umas framboesas cremosas, como se estivessem, assim, envolvidas numas natas. É muito girly, acho que é um perfume que também vai agradar a muita gente. Claro que este, enquanto aqui este similar ao My Way do Giorgio Armani, é um perfume mais floral, muito mais floral, fácil de usar, mas floral. Este é mais doce frutado, portanto, é o doce da fruta, assim, cremoso, muito cremoso, foi isso que eu achei. Gostei muito da fixação dele e da projeção, gostei mesmo bastante. Esqueci-me de vos dizer aqui o do 643, a fixação e a projeção. Eu, na minha pele, achei, eu só usei ainda uma vez, na minha pele achei uma fixação e uma projeção média. Por exemplo, se compararmos os dois, eu utilizei um num dia e o outro num outro, o 645 tem mais fixação na minha pele, atenção, porque isto varia de pessoa para pessoa, tem mais fixação do que o 643, o similar ao My Way. Portanto, no entanto, são profundos também diferentes, não é? Este para mais doce frutado e este para mais floral, não muito doce. Portanto, gostei muito mesmo aqui do 645, foi um dos meus favoritos, o similar ao Angel Nova. É mesmo muito agradável, para quem gosta dos perfumes doces, eu acho que não pode passar. Agora, não tem nada a ver com o, por exemplo, se estão a pensar que ele é similar, tem qualquer coisa do Angel, do normal que nós conhecemos, ou de toaleta, ou outro parfum, não, é totalmente diferente mesmo. Não tem nada dele, não tem patchouli, não tem nada disso. Portanto, é um perfume novo, completamente. Portanto, é similar ao Angel Nova, ok? Depois, o último que tenho aqui para vos mostrar, que comprei, é o 634 e é similar ao Top 4, Âmbar Absolute. É um oriental, ele tem âmbar, tem incenso, tem baunilha, tem lábdano, tem muitas notas amadeiradas aqui assim, tem olíbano, é um perfume quente, é um perfume assim mesmo, ele é assim, quente, sensual, confortável, nota-se mesmo aqui que é similar a um Top 4, este 634, porque tem aquele toque, mesmo característico dos perfumes Top 4, da minha opinião, é, eu não posso dizer que ele seja propriamente doce, é mais ambarado, não é o nome, também indica, é mais ambarado do que propriamente doce, mas acaba por ter um toquinho, só que é muito oriental também, é um perfume que eu acho excelente para o outono e inverno, excelente para a noite, é um perfume forte, tem excelente fixação, excelente projeção. Portanto, aqui o 634, se não há procura similar ao Top 4, Âmbar Absolute, se não, assim, há procura de um oriental baunilhado, eu acho que não percam este, porque é maravilhoso, eu adorei este perfume, adorei mesmo. Portanto, já estão a ver que destes três que mandei vir, os meus dois favoritos foram mesmo o similar ao Angel Nova e o similar ao Top 4, Âmbar Absolute. No entanto, também gostei bastante e acho que muita gente vai gostar muito do 643, deve ser um sucesso de vendas, o 643 similar ao My Way. É um perfume muito versátil e elegante. Portanto, no fundo, ficaram os três, aprovados, completamente aprovados, ok? Portanto, aqui assim, os três escolhidos desta vez. Vou agora dizer-vos as amostrinhas que me mandaram. E então, mandaram-me aqui assim, o 575, que é similar ao bombom do Victor & Rolf. É um doce, é um perfume muito interessante. Eu, por acaso, ainda não tinha, nunca comprei o bombom do Victor & Rolf e fiquei muito curiosa até com ele. Sou capaz até de o ir mandar vir da Divine, proximamente, porque é um perfume assim, é doce, é um floral frutado, acaramelado. Ele tem pêssego, tem mandarina, laranja, tem caramelo, tem uma nota de caramelo aqui assim, que eu acho que faz toda a diferença. Tem jasmin, tem âmbar, tem madeira de sândalo, cedro. Portanto, é um perfume muito interessante. Gostei bastante. Eu gosto de perfumes pó doce. Portanto, gostei bastante aqui do 575, similar ao bombom. Portanto, é ótimo assim as amostrinhas. Por acaso, acertaram nas amostrinhas, acertaram mesmo nos perfumes. Até que eu queria experimentar. Depois, o 564 é similar ao Zadig e Voltaire. Aquele branquinho, sabem, do Zadig e Voltaire. É um oriental baunilhado também. Adorei, adorei este cheiro. Eu já tinha ouvido muito bons reviews sobre este perfume. Então, este aqui, o similar, também gostei imenso dele. Tem pimenta rosa, tem jasmin, tem creme batido. Portanto, tem natas, sabem. É o que dá, assim, uma cremosidade juntamente com a baunilha ao perfume. Tem baunilha, tem castanha, tem sândalo, tem cachemira. Portanto, é assim mesmo um perfume cremoso, confortável. Adorei. Adorei mesmo este 564. É maravilhoso mesmo o cheirinho. E depois, mandaram também o 599, que é similar ao Pure Musk, do Narciso Rodrigues. Basicamente, é um floral musk, atalcado. Ele tem musk, tem uma mistura floral e tem cachemira. Portanto, é, no fundo, um perfume simples em termos de notas. No entanto, é um perfume muito elegante. Gostei também bastante. Eu gosto dos perfumes do Narciso Rodrigues. Acho que são sempre perfumes muito elegantes. São simples, às vezes, na pirâmide olfativa, mas resultam muito bem, muito fáceis de usar. Pareceu-me, assim, em comparação com o normal, o For Her, não é? Do Narciso Rodrigues, que este talvez tenha mais musk. Acho que tem um bocadinho mais musk e tem ali uma pontinha, talvez, assim, de mais suavidade. Não sei. Foi, assim, a primeira. Ainda não o usei mesmo, assim, no dia, assim, um dia que eu gosto de pôr, assim, um dia mesmo andar só com ele. Só o experimentei no pulso e foi assim o que me pareceu a primeira impressão. Estes dois, o 575 e o 564, adorei. São mesmo para comprar. Portanto, o similar ao Victor and Rolf Bombon e o similar ao Zadig e Voltaire. Gostei mesmo muito destes dois. Portanto, foram, então, assim, as amostrinhas que me mandaram. Espero que tenham gostado aqui. Vão ver, porque eles têm muitos mais novos, similares novos. Têm, assimilar, por exemplo, também novidade ao Givenchy, o Irresistible. Não é o Very Irresistible. É só o Irresistible, que é o novo, assim, da Givenchy. Portanto, já tem o similar a esse. Têm muitos. Têm mais um ou dois também. Acho que era o Born in Roma, do Valentino. Portanto, há vários, assim, que têm. E também lançaram, melhoraram os similares. Portanto, lançaram mais. Portanto, têm uma gama mais ampla de similares aos Tom Forres. Portanto, têm muitos que não tinham. Por exemplo, acrescentaram o similar ao Metallic, do Tom Forre. O Lost Cherry. Muitos. Vão ver, porque são muitos. A lista é muita, por isso vão ver, porque vale a pena, ok? E agora já têm o contra-reembolso, que às vezes há muitas meninas que gostam, e eu também gosto de, muitas vezes, pagar contra-reembolso. Portanto, pagamos quando recebemos mesmo a encomenda à porta, ok? Por isso vão ver, ok? Eles são muito rápidos no envio. Eu recebi de um dia para o outro, ok? Portanto, é excelente o serviço nesse aspecto. A transportadora é GLS, é muito eficaz, ok? Espero, então, que tenham gostado, ok? Beijinhos grandes a todos e encontremos amanhã com mais um vídeo. Beijinhos!